Algum dos clássicos já conhecidos aí, essa é uma coisa. Quem quiser ajudar a cantar? Seus olhos coloridos fazem repetir Eles estão sempre na linha, posso mais ouvir Seu cabelo enrolado, com cheiro imunitável Eles estão baratinados, querendo me rolar Vou seguir na minha roupa, vou seguir no meu cabelo Vou seguir na minha pele, e no meu sorriso A verdade é que você pensou e criou Em cabelo duro Sarará criou Sarará criou Sarará criou A verdade é que você pensou e vai lá Este dia que tem os que falem Tem sobra lá, vem pra cá, o que que tem Eu não tô fazendo nada, você também Eu não tô batendo, mas se você pensou e com o amor Então, neste dia que tem os que falem Tem sobra lá, vem pra cá, o que que tem Eu não tô fazendo nada, eu não tô batendo Você rica a minha roupa Vou seguir no meu cabelo Você rica a minha pele, e no meu sorriso A verdade é que você pensou e criou Cabelo duro Quem se puder, quem quiser, nunca tá junto Mas já tá, esquentar a noite Eu não ouvi você, então Sarará criou Canta, Arthur Oi, Sarará criou Oi, Sarará criou 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 Obrigado.